Alô, você que adora um brilho! Nosso Alerja Entrevista desta sexta-feira vai dar uma verdadeira aula sobre diamantes. É aquela pedra que depois de lapidada vira o tão desejado brilhante. Descobrimos uma designer de joias que usa uma técnica de corte que permite que uma pedra semi-preciosa seja lapidada de uma forma que fica igualzinha a um brilhante. É por um preço infinitamente menor e o melhor. Reduzindo o dano ao nosso planeta. Vai ser nesta sexta-feira, às 22 horas. Estou te esperando, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.